Lembrei daquela sexta-feira Pé descalço e poeira Menino que se achava dono da quebrada inteira Dibicando pipa, saudade dessa idade Nunca tive nada, mas tinha minha vaidade Outro sonho da bicicleta, quem sabe a mobilete Carrinho de rolimã não atiçava as piriguete E que se for do personagem que quer me ver infeliz Que olha pro meu troféu, mas não vê minha cicatriz Os vizinhos charopando, cruçando esses caras pretas Na baixa não, na baixa não, na baixa não Me deixa longe dessas dê Não vou perder meu tempo com indireta na minha letra Oh, traz outro cerveja pra mim, hein? Me deixa longe dessas dê Sensual, mexe com minha mente Me deixa muito louco sem usar entorpecente Mas eu sou paciente, porém meio delinquente Os olhos observam, mas o coração que sente Começo pode ser final, final pode ser começo A escolha de um sonho, claro que vai ter um preço Hoje é rolê diário 20, champanhe nessa suíte Tá vendo o lado bom, mas não me viu no madeirite Então quer me taxar de boy? Não sabe o meu passado Quem disse que o favela não pode morar no lago E dá um frevo tipo aqueles que rola lá em Dubai Acordar no outro dia com a ressaca do caralho Lembrei daquela sexta-feira Pé descalço e poeira Menino que se achava dono da quebrada inteira Dibicando pipa, saudade dessa idade Nunca tive nada, mas tinha minha vaidade Outro sonho da bicicleta Quem sabe a mobilete Carrinho de rolimã não atiçava as piriguete E que se for do personagem que quer me ver infeliz Que olha pro meu troféu, mas não vê minha cicatriz Os vizinhos charopando com o som desses cara preta Na baixa não, na baixa não, na baixa não Me deixa longe dessas de... Não vou perder meu tempo com indireta na minha letra Oh, traz outro cerveja pra mim, hein? Me deixa longe dessas de... Esse sensual mexe com minha mente Me deixa muito louco sem ousar entorpecente Mas eu sou paciente, porém meio delinquente Os olhos observam mais o coração que sente Eu quero a quebrada sorrindo e a tristeza na lona Os pivetes jogando nos times de Barcelona E se hoje tá de Nike e já teve com os pés no chão Pra provar que o corpo pobre, a mente rica faz milhão, hein? Quantas vezes meu choro já regou meu sonho O pensamento alto igual nuvem no céu Talvez seja por isso que hoje componho Meu sentimento num pedaço de papel Lembrei daquela sexta-feira Pé descalço e poeira Menino que se achava dono da quebrada inteira De bicando pipa, saudade dessa idade Nunca tive nada, mas tinha minha vaidade O sonho da bicicleta, quem sabe a mobilete Carrinho de rolimã não atiçava as piriguete E que se for do personagem que quer me ver infeliz Que olha pro meu troféu, mas não vê minha cicatriz Os vizinhos charopando com o som desses cara preta Na baixa não, na baixa não, na baixa não Me deixa longe dessas dedos Não vou perder meu tempo com indireta na minha letra Oh, traz outro cerveja pra mim, hein? Me deixa longe dessas dedos Esse é sensual, mexe com minha mente Me deixa muito louco sem usar entorpecente Mas eu sou paciente, porém meio delinquente Os olhos observam, mas o coração que sente Eu sou paciente, porém meio delinquente Eu sou paciente, porém meio delinquente Eu sou paciente, porém meio delinquente Eu sou paciente, porém meio delinquente